O capítulo de hoje, para alguns, poderia representar um desafio para testar sua capacidade de atenção. O capítulo 40 de Ezequiel inicia uma nova sessão no livro, onde é feita uma descrição detalhada das dimensões do novo templo. Devemos ter em mente que Ezequiel, como o sacerdote que viveu dedicado ao templo, antes de seu exílio, tem a mentalidade e esperança de um dia poder estabelecer novamente o templo de Deus. Para ele, o exílio acontece quando a glória do Senhor deixa o templo. Muitos teólogos argumentam sobre as possibilidades de que as medidas aqui apresentadas na visão do profeta poderiam ser literais ou não literais. O tema central da nova sessão do livro de Ezequiel não é argumentar sobre a literalidade ou o simbolismo da visão. Na verdade, o propósito do oráculo é oferecer ao povo de Deus a esperança de que haverá um templo onde a realidade do pecado não seja visível. O livro de Ezequiel influenciou de maneira muito particular o apóstolo João quando ele escreveu o livro do Apocalipse. Ali também são dadas as dimensões de um novo templo da Santa Cidade. O propósito de João era o mesmo do profeta Ezequiel. Oferecer ao povo de Deus a esperança de que haveria um templo onde a realidade do pecado não fosse visível. A mensagem que o profeta Ezequiel recebeu, que tratava da esperança de um templo com dimensões impressionantes, veio com uma missão divina. Anuncie à casa de Israel tudo o que você está vendo. Verso 4 Nós também temos esperança de estar um dia no tabernáculo de Deus. Nesse novo lugar, nosso Pai habitará com eles. Eles serão povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Apocalipse 21, 3 Mas, com essa linda esperança, Deus nos dá a mesma missão que deu ao profeta Ezequiel. Sai então! Fale ao mundo sobre o aparecimento iminente do reino de Deus para que logo estejamos juntos na presença do rei. Você também está convidado, convidada a fazer parte desses mensageiros que saem pelo mundo para inspirar e incentivar outras pessoas a estarem no templo de Deus. Aceite o convite divino. Seja um missionário. Seja uma missionária. Amém. Amém.